Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito mais que bem-vindos ao canal Ronaldo Oliveira, vídeo rápido para vocês, tensor.art, uma ferramenta em inteligência artificial, um site com um pouco mais de liberdade para você trabalhar aí com os checkpoints um pouquinho mais sensuais. Para quem gosta, vou deixar o link na descrição, você faz o cadastro com conta de Gmail. Não vai fazer vídeo completo, Ronaldo? É que tem muitos modelos aqui, para não ficar borrando muito vídeo, você vai se deparar já com os modelos na primeira tela, para você dar uma olhada, visualizar. Então, para quem gosta mais do NSFW e quer fazer artes nesse estilo, esse site é adequado para você. O pessoal disponibiliza vários modelos para você fazer download também, aí é com você, dê uma olhada, dê uma analisada em cada modelo, fique muito atento quanto a isso também, beleza? Bom, depois que você estiver na tua área de criação, teu perfil, vai ter a tua foto de perfil, vai ter a área para criar um botão verde, você vai clicar em cima dele, está no canto superior direito e você cai aqui, ó. Quando você cai aqui, tem todas as orientações, não é diferente das outras ferramentas, adicionar LoRa, você clica aqui, vai ser levado para a tela anterior, você escolhe o modelo, ou vai aqui também, você já pode colocar e escolher, só clicar aqui. E aqui é o seguinte, ó, área de prompt, você coloca o teu prompt aqui, prompt negativo, dá para trabalhar com image to image verde também, tá? Vou mostrar para você todo o painel. Aqui estão os tamanhos também, se quiser customizar também, está aqui. Algumas funções que você utiliza do control net aqui, ele não vai permitir você criar quatro imagens, se você adicionar muitas funcionalidades, até o máximo duas imagens, então você vai testando aí depois. Você pode escolher também o simples método, o método sampling, o LoRa, você pode clicar aqui, vai ter todas, não é diferente lá das outras ferramentas. Ó, o steps também, os passos, o CF scale, a seed você pode trabalhar também de forma randômica, ou adicionar, tá? E aqui tem as opções avançadas, ó o rides.fix aqui. Eu vou tentar fazer um vídeo mais completo para vocês, mas hoje para vocês que estão querendo fazer o NSFW aí, é um site legal para você ter esse ponto de partida. Vou ficar mostrando muita coisa, se não dá problema aqui no meu canal, que eu espero que vocês me entendam. Clicando aqui em opções avançadas, você vai rolar um pouquinho a página abaixo aqui também, e também tem o clip skip, a gente pode tentar fazer um vídeo, eu vou tentar fazer, tá? Mostrando para vocês os modelos de uma forma, borrando a tela para ficar mais fácil para vocês. Mas basicamente é o seu painel, depois vocês vão brincando na sua casa, teste, para que que serve essa funcionalidade, para que que serve isso aqui, dê uma olhada depois, vocês vão fazer coisas bem legais. Bom, eu não vou adicionar nada aqui, vou deixar do jeito que está padrão. Coloquei meu prompt aqui, e agora eu vou dar um gerar para vocês. Então, escolha a quantidade de imagens, são 100 imagens por enquanto, diariamente, para você utilizar aqui. Está em fase de desenvolvimento o site. Então, as artes NSFW você pode utilizar aí, depois compartilhar com seus amigos também, depois marca a gente aí, bem pelo canal do Ronaldo Oliveira. Então, vocês vão brincar bastante. Então, aqui está gerando uma imagem apenas para a gente como exemplo, para vocês verem. A intenção do vídeo de hoje é para mostrar para vocês a possibilidade, para quem quer ter mais liberdade na criação das suas artes aí, tá? Essa foi a intenção de hoje. Mas aqui, o prompt simplesinho, as imagens estão muito boas, tá? Posso afirmar para vocês, utilizando os estilos, que você pode rotacionar, pode aumentar para dar uma olhada na imagem. Olha só que legal. Tá? Você pode rotacionar a imagem aqui também, ó. Interessante para você brincar, dar uma olhada no aspecto da tua imagem. Então, tem várias possibilidades para vocês de upscale também, para você estar trabalhando aqui dentro do tensor.art. Pessoal, mais uma vez, link na descrição. Clicou aí, conta de Gmail, cai na tela inicial, tem todos os modelos mais picantes para vocês. Depois, vai no Workspace e começa a criar a partir do painel que eu mostrei para vocês, beleza? Não dá para mostrar muita coisa, infelizmente, aqui no canal. Eu gostaria de fazer um vídeo mais completo para vocês, mas foi o que deu para fazer para vocês. E mandou um abraço para o Rian Córdoba, que ele passou esse link para a gente, desse site para vocês, para rapaziada aí. E dá para brincar bastante com o personagem, já fizemos vários testes, é bem interessante. Valeu? Então, até amanhã com mais um vídeo aqui no canal Rolando Oliveira. E se deu tudo certo, depois deixa comentado aí. Valeu, Ronaldo. Estou conseguindo criar minhas artes, legal? Comenta bastante. Deixa o teu like, não esquece, que é muito importante para o nosso canal. Valeu, até amanhã com mais um vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Que as bênçãos de Jesus sejam derramadas no canal nesse exato momento. Valeu! Que Deus abençoe a tua vida grandemente.